Bom dia, mais uma aula para vocês. Hoje a nossa aula, ela continua o conteúdo de futsal, só que agora eu vou dar uma incrementada para que nós possamos desenvolver o domínio e controle de bola. Eu dei uma bexiga aqui e nós vamos fazer um futebol, tá? Eu preciso que vocês arrumem um com alguém para fazer com vocês, tem que ser em dupla essa atividade. Eu dei um Arthur assim que vai fazer comigo, tá? Arthur vai fazer essa atividade comigo. Aqui eu montei um campinho de futebol e adaptei. Com cadeiras, então essas cadeiras vão ser a rede. Então o Arthur vai ficar do lado de cá. Esse aqui é o campo dele. O lado de cá é todo o campo do Arthur. E o lado de lá vai ser o meu campo. Nós vamos ter que trocar passes de bola com qualquer parte do corpo, menos a mão, menos a mão. Futsal, lembra? Não pode botar na mão, só o goleiro. E aí, se a bola cair no chão do lado dele, ponto para mim. Se a bola cair no chão do meu lado, ponto para mim. Nós temos que fazer essa troca de bola, desde que não coloque as mãos. Pode usar qualquer parte do corpo. Quantos toques pode dar na bola? Quantos quiser. Para iniciar, pode dar quantos toques quiser. Depois, com o passar da brincadeira, pode limitar o toque. Só pode dar dois toques, só pode dar três toques. Ou só pode passar de primeira. Aí vai dar avaliação de vocês. Então, aqui de início, você vai poder dar quantos toques quiser na bola. Vamos lá, hein? Arthur. Arthur, o campo dele. Eu, meu campo. Futebol, hein? Vamos começar, hein? Pode começar você. Deixar Arthur começar. Vai, sem a mão. Vai, vai. Bateu a mão. Batou a mão na bola. Um ponto para mim. Se a bola bater na rede, pode bater, hein? Se manter, ele pode continuar o jogo. Não para você bater na rede, viu? Um ponto para mim. Eu, o time começa aqui. Eu torno. Pode dar o que você quiser. Vai, vai lá. Isso. Vai. Não. Bala. Bala. Bala, bala. É, é. Ponto para mim. Não. Tudo bem, galera? Então, nessa brincadeira, vocês podem botar o limite de pontos. Cinco pontos ou seis pontos. E caiu no chão também vale um ponto? Caiu no chão vale um ponto. É a única forma de fazer ponto é cair o meu balão no chão. Valeu? Grande abraço. Grande abraço de Vítas.